Esse movimento aqui na Poupa Calçados não é à toa, é um bazar permanente de fábricas. Pra você ter uma ideia, a peça mais cara que você encontra, 20 reais, que são as botas. Venha, escolha, dividido por numeração. Aproveita que, olha, sempre tá faltando um par de sapato diferente, uma sandália, uma mule, né? Então chega mais, porque por 16 reais você encontra qualquer sapato e qualquer mule. Apenas 16 reais, diversos modelos, sapato mais clássico, as mules que nunca saem de moda, com jeans, com cor. Bonitas, hein? Bonitas, 16 reais cada peça como essa, inclusive a parte de sapatos baixos. Agora, 16 reais você também encontra a parte de calçados masculinos, como esses aqui que a gente tá vendo. Qualquer calçado masculino, por apenas 16 reais. Você não tá acreditando no preço? Então venha conferir que você não vai acreditar, vai comprar ainda mais. 10 reais, qualquer sandália da loja, por apenas 10 reais. Venha, escolha, renova o seu guarda-roupa, porque 10 reais realmente é pouco. Aceita todos os cartões de crédito, o que você tá esperando? E 10 reais também, qualquer bolsa. Você aproveita, já tem que fazer uma composição, renova o que você tem aí no seu armário, mas não deixa de comprar. Porque Fofa Calçados é um bazar permanente de fábrica, que você encontra aqui, todo dia tem novidade. Não é à toa esse movimento, quem é esperto vem. Mulherada faz a festa numa loja como essa e você não pode deixar de conhecer. Entendeu? Aceita cartão de crédito, não perca tempo. O preço mais caro da loja, apenas 20 reais, são os pares das botas. A 50 metros aqui do metrô Tietê, nós estamos na Voluntários da Pátria 543, o telefone é 6221-6948. 6221-6948. Tá faltando sandália, bota, sapato, você tem que vir pra cá, porque Fofa sempre tem aquele algo a mais que tá faltando. Tchau. Tchau.